Música Galera, antes de começar o vídeo, gostaria de mostrar aqui pra vocês Esse site aqui que é o CSGO.Cash, um site onde você consegue vender as suas skins do CSGO Para dinheiro na vida real E é muito fácil, galera Você vai entrar aqui no site, logar com a sua Steam Vai selecionar as skins que você quer vender Vai selecionar também o método de pagamento Após isso você vai colocar os dados necessários para que o pagamento consiga ser efetuado Vai clicar em Get Cash e o site vai carregar uma proposta lá na sua Steam Pedindo as skins que você quer vender Após aceitar a proposta, o dinheiro cairá instantaneamente na sua conta E aí galera, aqui é o Rian E sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Cachorro337 Mais um vídeozinho de comp, manos Eu sei que eu tinha prometido uma frequência um pouco maior aí Em relação aos vídeos de competitivo Só que... Calma, mano, é que competitivo? É algo difícil de gravar Por quê? A maioria do tempo que eu tô jogando comp, mano Caraca, lagou Enfim, a maioria do tempo que eu tô jogando comp É quando minha mãe tá assistindo televisão aqui na sala Essas coisas, então aí não dá pra gravar Tem que gravar de madrugada E aí pra rendenizar Demora muito, mano Porque é competitivo Full Demora aí uns 40 minutos, né A partida completa e tudo mais Na hora de rendenizar no Sony Vegas Isso, pelo amor de Deus, cara Dá em torno aí de 7 horas, mais ou menos Sem brincadeira Então Vamos lá tentar gravar esse compzinho, mano Ontem no canal aí eu postei um vídeo No site Muito, muito zika Onde eu consegui uma luva E eu consegui outra luva, cara Então eu tô com aquela luva verde Que é a Emerald Web Eu deixei de TR E eu peguei essa outra luva aqui Deixei de CT, né Não tá num estado tão bom, mas É uma luva, mano É uma luva Enfim Vamos lá E aí, mano Beleza? E aí, time Peguei um time de inscritos, mano Vou jogar na, hein Vamos, guys, daqui que eu tô gravando Ó, tem que dar moral pros caras Tem que dar incentivo pros caras Então vamos lá, mano Ah, você tá aparecendo aí no vídeo Tão escutando você Mas a gente tem que ganhar pra postar, hein Vamos lá, então Eu tô AK-2, né Tô tentando o papacá cruzada logo Não sei se eu ganhei essa partida Talvez se eu ganhei essa partida Ah Tem um aqui Talvez se eu ganhei essa partida aqui, pessoal Ah, não deu Pra que eu fui correr pra recarregar Eu nem sei quantas balas eu tinha, mano Vacilei um pouco Mas levei dois, pelo menos Tá um 3x2, mas Dá pro time Levar de boa Descantei Tem garagem Hum Empilha Perdemos É de boa Valeu Valeu, valeu Força aí Força aí Bora Forçar uma desertinha Fica marcando E vamos lá, pessoal Vamos tentar bater uma meta legal aí de likes pra esse vídeo O último vídeo de comp não teve uma meta Não conseguiu atingir uma meta muito bacana Mas pra esse vídeo aqui Eu acredito que a gente consiga aí uma Uma marca legal de uns Mil likes 3A? Cadê o meio? Tem garagem Tem garagem Aí, ó Céu, 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 céu Não era pra ter saído do meio, mano O que complicou foi que o cara saiu do meio, velho Embora não tenha morrido por um Pro cara que veio nas costas, né Mas prejudicou Prejudicou bastante, até Nossa, eu dei 88, não quero? Não, 54 Faz eco Perdeu o round pistol É terrível a causa disso, mano Você tem que ralar muito pra ganhar os Os outros dois Mas não tem problema, não Vamos ver o que a gente consegue fazer aí, manos Que negócio é louco Louco, louco, louco Isso aí Galera, aí na descrição vai estar o link do CSGO.cast, né Que é um site que patrocina o canal Os caras me ajudam muito, mano Sério, você não tem ideia Do quanto eles me ajudam Então eu peço aí Que por Que por favor, velho É o que eu tava dizendo Cliquem aí no link do CSGO.cast Assim que o vídeo acabar Porque me ajuda Demais, mano Me ajuda demais, demais Mesmo Deixa eu ver aqui se consigo Ah, não Não deu Então, assim Acabou o vídeo Quando você não quiser mais assistir o vídeo, né Quando acabar o vídeo Porque eu sei que você vai assistir até o final Vai no link da descrição E só dá um clique no link do CSGO Do link do CSGO Do link do CSGO.cast Que isso me ajuda demais Mesmo Agora é a nossa hora aqui, né Não comprei kit Vacilo Mas não tem problema, não Vamos tentar ganhar os armados, né Galera Ganhar o armado É muito, muito importante É a nossa obrigação É ganhar o armado Porque perdemos os três primeiros já Tem alguém e meio? Tem Incendiário Não sei como ela tem cinco até agora Acho que vai ser pra B, né O cara tá segurando só de famas, mano Entrou a porta, entrou a porta A bomba tá na garagem Caraca, eu falei que entrou Ele tá indo buscar Tá aí, ó, tá aí, mano Apoie o armado na mão Boa time, boa Caraca, velho Pega cá Será que alguém tem um dropzinho aí? Ô, cigarro Dropa uma M4 aí nessa frente Que eu tenho que comprar os bagulhos tudo aqui Valeu, valeu Peguei lá cá, hein Valeu Vai, os cara deu AK Muito mais Tem garagem? Pelo que vi não Bangar, agora tem Nossa Quase morri aqui, ó Tô com descer de vida O cara dançou aí, velho Porta azul Nossa, time boa Nossa senhora Tava com descer de vida Deixei o cara 94 também Beleza, mano Acho que os armados estão mais favoráveis pra gente Ô, dropa aí o Good Mane Good Mane Dropa aí, dropa aí, dropa aí Espera, espera Depois do pause Eu vou lá Rapidão Valeu Ainda bem, mano Ainda bem, mano Porque o DM4 não é esse Mas enfim Vamos esperar aqui esse pause E aí eu volto com vocês Beleza, galera Voltamos aqui, mano 3x2 Ganhamos os dois armados, né Até então Vamos ver se a gente consegue Manter a sequência aí, né Porta azul Vamos dropa lá Os caras foram de pista e ganharam Tem WP base Tem base Calpe base Menos 59 Só do pistol Já fusa lá Pega o Só que deu Meu Deus Que faca bonita Nice Eu tô com uma mania de agachar, cara Eu já tinha perdido essa mania Agora eu tô voltando Então, mano Eu rio, velho Mas tá de boa Empatamos a partida, velho Eu acho que Cache é o mapa mais E fugiu a palavra agora Cache é o mapa mais Equilibrado CT e TR Então a gente tá de boa aqui, né Tenta Ah, mano Puxou na porta azul, porta azul Já tá no bomb Já tá no bomb Já tá no bomb Já tá no bomb Nossa, cara não tô miradão Tem um no bomb Tem um no bomb Cuidado da rua Cuidado da rua Os caras tão sem dinheiro agora, hein Mano Vamos dropar uma mão pra eles Tem um pain no chão Dropa também o cigarro O cara é cigarro, mano Caralho Vamos dar uma avançadinha aqui, né Tem um ali Tem 68 e meio, velho Tem dois meios Tem que ir nada Tem que ir pra eu acho 50 50 é o bomb Bora num dois jump, mano Tá 50, então Boa Porta Porta azul Saco Agora a gente ficou sem dinheiro Vamos fazer um eco aí Consegue dropar uma desert Cigarro Ele não vai dropar, não Uma desertinha Valeu Valeu, valeu, mano Era pra ter feito um eco, né Ah, não ouvi o que ele falou De boa, de boa Não sei que era rush Não, não Tem meio aqui Tem um sapo tóxico Cuidado do meio Up me Então, galera A gente conseguiu empatar o jogo, né E foi pro 3x3 Porém Acabou ficando complicado Depois, né Acabou Os caras vão ganhar aí o terceiro round seguido Abrir uma vantagem de 6x3 Então Tem que buscar uma reação Pelo menos fazer uns 5 Uns 6, 7 pontos E tentar garantir o jogo de TR Porque tá complicado, mano Espero que esse cara consiga guardar a AK-47 Nossa, que linda Que linda bala Então vamos ver se a gente consegue Levar agora, né Não sei, mano Vai M4 mesmo E o kit Ganhar esse round em time Senão a gente tá ferrado É, o máximo que a gente pode fazer Nesses 15 primeiros rounds São 9x6 Mas a gente não pode perder mais nenhuma, né O cara vai dar a coca Fica pra esse canto Tá entrando o duto, velho Eu não vou sair daqui, não Ah, velho Tá entrando o duto aí, velho A bomba foi pro duto Vamos botar aqui, vamos botar aqui Tem aqui na esquerda Putz, esse meu lugar aqui tá tão óbvio Ele não ia conseguir sobe sozinho Foi mais inútil o molotov Provavel Beleza, time 6x4 Vamos tentar Mantendo aí de CT, né Deixar eles abrirem uma vantagem muito grande E tentar garantir TR Vídeos competitivos Full é assim, mano É longo É um vídeo Com pouco comentário Porque eu jogo bem concentrado Mas se vocês Tiverem uma preferência por um vídeo um pouco mais editado Dinâmico Diga aí nos comentários, mano Diga aí nos comentários O que você prefere? Um vídeo de compi full Cuidado Ou um vídeo de competitivo Com alguns cortes, né Um pouco mais Trabalhado, né Podemos assim dizer Porta azul entrou Bomba Que empilha Empilha Pinei pra caramba Mas Lá dentro Da garagem Os cara matou, mano Tá no meio Vamos botar aqui Ó Os Titanzinho Titan barato, né Não é aquele Titan mais caro Mas é um Titan Menos 82 Tem porta azul Não é o CT, não? Acho que é É CT, mano Três segundos E é Mais um hot Que a gente ganha por tempo, mano Deu uma pinadeira ali Tremenda uma hora, velho Eu fui me refugiar De um cara E Tinha um rua Aquela hora Eu não sei como eu morri, mano Sério Eu não sei como eu morri Eu tenho A caiminha, mano Deixa eu pegar uma M4 lá, velho Um pouco Um pouco bad Um pouco bad Um pouco bad Tem e-mail Incendiary out Passa um xadrez aqui, dá bem. Incendiário, tá bem nisso. Passa um xadrez aqui, dá bem. Passa um xadrez. Tá um xadrez ainda? Tá um xadrez ainda? Um morreu. Pegou a bomba. Pegou? Fica aí na B que eu vou pôr. Ele tá meado? Não sei. Sim, sim. Não pegou, não pegou, não pegou. Ele que ficou aqui. Os caras deram a calca que o cara tinha pegou a bomba, mano. Fiquei todo louco, tá ligado? Enfim, 6x6 empatamos o jogo, mano. Vamos tentar fazer aí o 9x6, né? Que é o resultado mais desejado. Depois que eles abriram 6 pontos. Porém, tem que ajudar, né mano? Todo mundo com defuse? O time joga direitinho. É capaz que, dependendo de como terminar essa partida aqui, eu chame eles pra jogar mais uma, né? Isso aí, velho. Tô achando que era um rush. 3x6. Com 167. Era um bomba. Morreu. Nossa! Porta azul, porta azul. Filha da mãe. 81 porta azul. Então é bom. Nossa senhora, mano. Tem mais um aí, tem mais um, mano. Tá no duto. Boa. Hum... 2x1. Último tá no duto, hein, velho. Só vai. Toma! Toma! Boa time, velho. Não sei se tem algum alp. Caso não... Eu ia puxar a alp, mas não rolou. Putz. Tá aqui, ó. Vamo lá. Não comprei nenhuma granada, então... É, a gente tem que... Tem smoke average. Troca não, velho. Ajuda, ajuda, ajuda. Troca não, velho. Trocou e matou 3. Matou 2, né. Tem mais um. Uma conta. Garagem. Se ferrar, mano. Garagem, garagem, garagem. Bomba lá. Céu, 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 céu. Boa. Não mais matou. Tá bom. Boa, time. Boa, mano. 8x6, galera. Tão abrindo uma vantagem muito legal, velho. Deixa eu ver se alguém tem um drop. Ô, amarelo. Dropa um alp aí pra mim, último round. Amarelito. Aqui é, manito. Aqui é, manito. Obrigado, amigo. Vocês estão em call? Azul. Um M4, por favor. Meu amigo. Eu de azul. Estou em call. Lembrando o fogo. Tão em call e vou treinar o fogo. Vamos entregar. Fique-se no fogo. Coloca antes. Um M4, o que vai passar a vontade aqui. Coloca em call e vou atrer. Coloca aí um paciente. Coloca aqui em call. Coloca aí. Coloca aí em call. Coloca aí. Coloca aqui em call. Ele banguei com a minha própria bang. Ah, o cara rushou de plenamente pro modo. Caraca, mano. O verde tava desmocado, mano. Esferrou muito, mano. Base. Vamos matar lá, troca não. Vamos matar lá, mano. Ah, meu Deus. Vamos matar a dropada. O cara tá lá na nossa base, o cigarro. Ele tá de scout? Não, acho que não. Vou voltar, seu irmão. Recorre, 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 recorre. O cara não vai conseguir plantar, então já era, mano. Boa, tio. É isso aí, galera. É aquilo que eu falei. A gente conseguiu a melhor vantagem que a gente poderia ter conseguido. Depois que eles abriram 6 rounds. Então, agora é só garantir de TR. Como eu disse, esse daqui é uma mapa bem equilibrada, então eu acho que não tem vantagem pro time adversário. Vamos ver o que a gente consegue fazer, ó. É nóis, mano. Vamos ruxar uma B. Uma Bzinha. Mas sem parar, hein. Eu, como sempre, vou ser o primeiro a tomar o HS, né? Porque eu tô dando a cara aqui. Espero que eu esteja enganado. Ó, o cara já deu a... O contrário, né? Acontece também ao contrário, às vezes. O outro time. Tô! 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 Ah, não. Ah, ia pegar na Feket. Mas de boa, boa. Pistol importantíssimo, mano. Pistol importantíssimo, velho. Só os 3 HS na cara aqui. Mesma coisa. Só vou bangar antes, então cuidado. Vamos ver lá que a gente consegue. Acho que ninguém do time comprou a K, né? É, espero que não. Nunca compro a K no segundo round. Eu que não vou ficar aqui, não. Dois costas, dois costas atrás. Morreu, eu acho. Boa. Tá, não fiz nada esse round, basicamente. Mas não tem problema, não. Eles forçaram ou fizeram um ECO seco? E os 4 H. E os 4 H. E os 5 H. Então, de boa. Bem de novo? É. Então, mano, não sei. Talvez amanhã. Hoje mesmo. Só um. Não tinha mais. Só dois. Só dois. Nossa senhora. Tá. Agora é armado. Agora o negócio vai ficar mais quente. Eu vou pegar aquela alfuzinha. B novamente. B novamente. B novamente. B novamente. B novamente. Só no Skelter. Agora é armado. Vira a cara. Filha da mãe. Céu. Peguei no meio. Tem mais um. Tá subindo o céu, eu acho. Tá subindo o céu. Olha o céu aí. Betafurioso CT Ah Legal, os caras estão me empurrando Tá me empurrando aí Faca, faca, faca Ah Quase Boa, boa, boa Importante que um do time pegou na faca Só isso que importa Tem AWP aí, ó Dropa aí, dropa aí, dropa aí, aqui atrás Aqui, aqui, ó Hum, não, acho que eu tô usando essa mesmo aqui É nóis, manos Acho que eu não vou upar essa partida não Porque vai ser a terceira win Consecutiva, então Tá cedo pra upar Puxa a porta azul, cuidado Pensei que eu tinha matado, mano Vamos avançar da B ali com o seu Só espero que não venham por ali, né Ah, aí tá atirando, né Na hora que eu saio vem um cara, mano Que... aí é muito azar Meio, 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 meio Tá de brincadeira comigo, né, mano Tá de brincadeira comigo, mano É na hora que eu... Tiro a cara, aparece um filho da mãe Tiro a cara Tiro a cara, tira a cara A bomba tá plantada Boa Tá aí embaixo Direito Ui Ai Ui Ui, já estravou, legal Travou não, destravou já Tiro a cara Tiro a cara Nem vi o que tava acontecendo Só sei que eu comprei a Alps Espero que nenhum do time precisava de drop Mas o cabeça tem dinheiro pra caramba, então... É nóis A gente ganhou o round, mano, então... Acho que essa parte daqui é nossa, né, mano Dificilmente a gente vai... Verder isso daqui Puxa meio Puxa meio Safada Bora, bora, pá, bora, pá Ah não, mano do céu, velho Cacete Tá E planeta Tá na garagem É só olhar aí, cachorro É normal olhar ali Não sei porque você não olhou Caralho Caralho, aí foi bonito Tomou boa Tomou boa Caralho 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 Humildade Poderia muito bem pedir uma AWP Só que aí alguém do time ficaria sem drop E aí não é bom nem pra mim Acho que, bem claro Se o jogo não tá ganha aqui Então a gente tem que Não, essa daqui foi ruim Tem que ser forte né Peraí, peraí, vamos ver que lugar aqui Ui, bela mão do top Só o marco Torra Xabrez Tá, pinei mas matei Então, fodeu Eles vão avançar aos poucos Que eu acho Quer vir pra cá não? Peraí, tem um AWP aqui mirar Tá, beleza Eles vão avançar aos poucos mano Só marcando Peraí Pior que a gente tá sem tempo né mano Ó, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá na porta azul Eu vou Encostar lá numa posição E você abre ela Ela vai abrir pra dentro Que? Como é que é? Ó, vem aqui abrir que ela vai abrir pra dentro ó Abre ela aqui, abre ela aqui, abre ela Abre, abre, abre Você é Deus Morri Ah, vai se ferrar mano Porra E não Bora ver, bora ver Passa pro lado Puta O cara comprou mano Comprei não pô Dá uma deserta aí Dá uma deserta aí Ah, pode ser um primeiro Peguei um primeiro Primeiro e feio hein mano Não tem problema não Na minha cara Abre Tudo mais desertado na cara Agora tchau Mas eu tenho seis velho no céu tem um bombe vendo ali deixa a 3 ah não, não 160 não é conseguir que eu posso nossa os caras estão chegando mesmo cacete bora cruzado, partiu? partiu, partiu da direita caraca mano, não vamos perder isso daqui não pelo amor de Deus cara ó vamos em ai vamos ai vamos ta lá em cima do negocinho ai ta complicado né mano não sei como que a gente vai eu perdi eu perdi essa situação quer dizer to falando brisa já do som eu perdi ah mano agora complicou compra eu perdi vamos vamos eu perdi essa partida não o jogo não ta ganho longe disso vamos 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 xadrez 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 Tô com um fim de vida, mano Tô com um fim de vida, mano Cadê, mano? Vamos que vai vir nossas costas Ah, vai tá chegando lá, mano Mano do céu Olha, quer fazer smoke cruzado em traduto, mano? Ah, alguém tem Sempre tem ali em cima, hein? Cuidado Pera aí Tô bem, deu bom Putz, mano Caralho Na hora que eu fui dar o tiro no Du Sobe rua, sobe rua Sobe rua, bora Bora, bora, bora Tchau 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 Nossa senhora, o round já era pra ter ganho, era pra ter dado a volta nele, mano, saco, ele ia ter enrolado com a merda da bomba, mano, mas foi quase, os caras vão empatar, só me faltava Tio, acho que a gente vai tentar, hein, mano, a gente não tentou nenhuma a direito, junto Bora fazer uma direitinho, ó, smoke a passagem, molotov ali na empilha, é o jeito, mano, molotov escanteio Exato, quem tá com a bomba aí não dá alarme Bora, 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 bora do time Planta, planta, não dá cara Ah, escantei Ah não, mano, o cara vai empatar o jogo Tá tirando com a minha cara, né Caraca, mano Não era pra tá mais fácil isso daqui Mesma coisa A, mano Eu prefiro A, velho Mas bora bem, então Tem que ruxar, tem que entrar, velho Entrando com tudo, não dá tempo dos caras dar o back Ó, vira cara aí, que os caras sempre avançam aqui, mano Espera esse smoke aqui, espera esse smoke aqui Porta azul, pega o céu aí Bora, bora, bora Planta, só planta, só planta Tem rua, tem meio rua Não dá cara, não dá cara, só planta Onde tem? Tem dois, cuidado Um foderinho em costa, garagem, não sei onde o cara tá não Vai ficar no mesmo lugar aqui ou laranja? Não sei que você ia sair Não, de boa Rua, rua Só não dá cara Boa, mano Boa, mano Nossa senhora, velho Azinho de novo? Pode ser, mas quem tá com a bomba não pode fazer barulho, mano Porta, porta azul, porta azul Porta azul Donde? É do bem Ah, olha a arma do vacilão Vai ajudar azul, vai ajudar azul Tá, empilha, empilha Morreu, morreu Planta, planta, planta Ah, boa time, mano Caraca, velho Graças a Deus a gente conseguiu ganhar essa partida aqui O negócio foi louco, hein, mano Na moral Nossa senhora Por um instante eu pensei que os caras iam empatar ou até virar a partida Porque eles deram uma arrancada E eu, com o Ultimate, teve uma decadência tremenda, mano Mas ainda bem que a gente conseguiu ganhar E é isso aí, galera Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo competitivo Eu quero que vocês digam aí nos comentários Duas coisas que eu vou perguntar pra vocês Primeiramente Vocês preferem vídeo full Como foi esse vídeo, né? Sem nenhum corte Sem nenhuma edição Ou vocês preferem o vídeo dinâmico Ou vocês preferem o vídeo mais editado Eu quero saber aí de vocês Beleza, pessoal? Outra coisa Eu quero saber se vocês querem que eu coloque no início do vídeo Alguns momentos bacanas do competitivo, né? Tipo os highlights que o pessoal fala Porque eu coloco nos vídeos E as pessoas falam pra não colocar porque perdi a graça e tudo mais Eu quero saber de vocês Coloco ou não coloco É isso aí, beleza? Não se esqueçam de passar aqui no canal todos os dias Às 13 horas Para não perder nenhum vídeo, mano Se inscreva, ative o sininho E é isso aí Até o próximo vídeo do canal Cachorro337 Um abraço do Rian pra cada um de vocês Falou! E até o próximo vídeo do 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 vídeo